Uma mulher ficou gravemente ferida depois de ser atacada por vários lobos em um parque zoológico. A vítima foi mordida pelos animais quando corria pelo local e teve ferimentos no pescoço, na panturrilha e nas costas. Esse ataque aconteceu por volta das 9 horas da manhã em um zoológico de Paris, na França. A mulher estaria em uma área proibida para pedestres. O gestor do safari contou ao jornal francês Le Parisien que todos os visitantes têm conhecimento do perigo do local e por isso não é permitido o trânsito de visitantes naquela região. As autoridades francesas investigam o caso e devem ouvir agora a versão da vítima, assim que ela tiver condições de prestar um depoimento.